Boa noite pessoal, olha só, vou colocar aqui, vamos lá, vamos começar, né? Oito horas, até para ser justo com quem tem sido pontual. Bom, meu nome é Flávia, eu sou consultora de bem-estar da Doterra, tenho muito orgulho da minha atual profissão, já fui advogada, já trabalhei com lanchas escolares e me sinto aqui muito honrada, muito feliz por hoje estar desenvolvendo essa profissão. E quero primeiro, deixa eu só fazer um parênteses, tá? É o seguinte, até pela liberdade geográfica que a Doterra nos proporciona, hoje eu estou no interior de Goiás, na fazenda aqui da minha família, porque tinha, desde dezembro de 2019 eu não encontrava os meus irmãos, sobrinhos, então a gente resolveu se encontrar aqui, né? Então peço desculpas se a internet ficar um pouquinho instável, tá? Mas eu fiz todo mundo sair da internet para poder dar essa aula aqui para vocês hoje, que era uma prioridade, eu não quis trocar, até porque é um tema que eu gosto muito, que me gera muita tranquilidade, me acompanha e já sabe o quanto esse tema, eu transito com muita facilidade nele, porque eu era uma das pessoas mais estressadas, ansiosa e com insônia que eu conheço. Então, gente, pensa naquela pessoa, naquele mau humor ambulante, porque eu sempre muito ansiosa, muito estressada e, consequentemente, não dormia, porque eu ficava muito agitada. Então, foi até por isso que eu comecei a usar os olhos essenciais. Fui atrás, primeiro por causa de uma questão de enxaqueca e também porque eu me vi no auge da pandemia sem condições de trabalhar, né? Eu trabalhava com lanches escolares e muito ansiosa, com insônia. Então, assim, para mim foi isso que fez com que eu procurasse os olhos essenciais, tá? Então, aqui, para quem não me conhece, né? Eu sou a Flávia e vamos lá, vamos começar a aula aqui. Olha só, numa escala de 0 a 10, eu peço para vocês fazerem uma autoavaliação, tá? Sendo 0, não muito, e 10 tem sido um grande problema. Então, olha só, é importante a gente fazer essa análise. Quantas vezes, por dia, principalmente, você se pega com estresse, estressado? Hoje em dia está tão difícil, né? A gente trancado dentro de casa, com as crianças. Quem não desenvolveu estresse? Quem não desenvolveu uma ansiedade? Como que está a qualidade e a quantidade do sono? Então, a gente tem, a gente consegue controlar as emoções ao longo do dia? Nossa, e a das crianças. Então, como que tem sido aí? Eu, no início da pandemia, para mim, era tudo 10. Estava sendo um grande problema, porque eu não conseguia lidar. Eu tomava a tarde preta, eu tinha que tomar ansiolítico e nem assim, gente. Estava muito difícil. Então, a gente tem que fazer essa avaliação para a gente poder ver o que a gente pode fazer por nós. Porque, primeiro, a gente tem que cuidar da gente para a gente conseguir cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Eu falo muito com as minhas clientes, minhas amigas, né? Que usam aquela analogia da aeromoça. Que, por exemplo, quando a aeromoça fala, primeiro coloca a sua máscara de oxigênio, para depois você cuidar e ajudar a pessoa que está ao seu lado. Então, se a gente não conseguir cuidar de nós, como a gente vai conseguir cuidar da família, dos filhos? Então, a gente tem que se colocar, sim, como prioridade. Então, ver se a gente está estressado, como que está o sono, como estão as emoções, se a gente consegue controlá-las, tá? Então, eu convido vocês a fazer essa autoanálise e vamos aqui juntos. A gente vai conseguir chegar num apoio, num suporte bem interessante, tá? Então, olha só. A gente tem o hipotálamo, que é uma pequena torre de controle no nosso cérebro. Então, quando a gente está estressado, ele vai enviar hormônios do estresse. Então, a gente precisa proteger. Esse estresse frequente e prolongado, ele traz efeitos devastadores no físico e no bem-estar mental. Então, quando a gente acorda, a gente já tem que estar cuidando do nosso sono, da qualidade do nosso sono. A qualidade do nosso dia, do nosso bem-estar durante o dia, ela vai refletir no sono. Então, desde o momento que a gente acorda, a gente já pode começar a cuidar do nosso sono. Quem assistiu a convenção da Doterra, teve um painel de especialistas, de médicos, e o doutor Demian, ele colocou muito claro isso. Ele falou da importância da higiene do sono, que você começa desde a hora que você acorda. Então, a gente tem que ficar atento, inclusive, e observar sintomas de estresse crônico, que isso vai trazer muitos malefícios para o nosso corpo. Por exemplo, irritabilidade, ansiedade, depressão, dores de cabeça, insônia, baixa imunidade, hipertensão. Então, se tem dois ou três desses sintomas que já estão recorrentes, vamos cuidar disso. E por que não usar um suporte com os óleos essenciais, que são naturais, né? Então, olha só, 70% dos problemas de dormir estão relacionados a questões psicofisiológicas, sendo 15% ambientais e 15% médicos. O aumento dos níveis de cortisol significa que os níveis de melatonina não serão capazes de aumentar como deveriam para promover um sono reparador. Então, quanto mais estressado, quanto mais irritado a gente está, pior a gente não consegue produzir a melatonina para propiciar um sono com qualidade. Então, olha só, aqui, nesse tema hoje, a gente trouxe algumas sugestões para vocês, tá? Eu quero ressaltar aqui e quero chamar atenção, apesar de não estarem aqui como opções, mas olhos que agora a gente tem eles, inclusive, na versão touch, que é a linha emocional, tá? Então, eu quero, quem ainda não conhece os olhos da linha emocional, vale a pena conhecê-los, são mix prontos já para tratar as nossas emoções. Então, até tem uma sugestão quando você compra o kit completo, que chama Roda das Emoções, e lá ele te ensina qual óleo usar, qual rolom, então é bem interessante. Quem não gosta do rolom, tem o olhinho também de 5ml, que é muito gostoso, porque você pode usar no difusor ou fazer a sua própria sinergia, a sua diluição, tá? Mas o importante é usar, ok? Então, olha só, uma sugestão para a noite seria o Serenity. O Serenity, ele é fantástico. Como eu tinha muita insônia, foi um dos primeiros olhos, né, que eu comprei. Então, o Serenity, ele acalma o sistema nervoso central, ele promove relaxamento e sonos saudáveis. E o bom do Serenity é que esse mês ele está com 10% de desconto. Então, a gente tem que aproveitar, é um óleo muito completo, muito eficaz. Eu não uso ele apenas para o período da noite, eu uso ele ao longo do dia. Vocês vão ver que eu vou dar sugestões aqui de blend, e eu sempre uso o Serenity. Então, o Serenity é um queridinho em casa. Eu gosto muito da combinação dele com o Balance, por exemplo, com o Eye de Orange, porque o Serenity é um mix pronto já da Doterra, que ele vai trabalhar esses sentimentos de inquietação, ele vai trazer um relaxamento, ele ajuda muito, dá um suporte muito bacana para o sono. Então, mesmo as pessoas que não têm difusor, eu gosto de pedir para ela pinga uma gotinha no travesseiro, uma gotinha de Serenity, pinga na palma das mãos, inala profundamente, faz inalações profundas, prepara aquele quarto já com meia hora de antecedência, pega um livro ao invés de pegar o celular. Então, são situações que a gente pode ir adotando uma rotina para cuidar dessa qualidade do sono. Outro que é muito eficaz, que traz sentimentos de calma, que reduz os níveis de ansiedade, ele promove relaxamento, homeostase, é o Copaíba. A Copaíba, da Doterra, são várias Copaíbas que são extraídas das Copaíbeiras aqui do Brasil. Então, é um óleo totalmente extraído aqui no Brasil. É muito rico, é a rainha dos óleos. Então, se você não sabe qual óleo comprar, só pode um. Eu dou como sugestão, a Copaíba, ela vai ajudar no sistema como um todo, tá? Então, bom, é difícil, né? Escolher um, outro dia fizeram uma brincadeira de... Ah, se você for para uma ilha, só pode levar um óleo. Aí, eu pensando aqui comigo, eu falei, gente, eu vou ter que fazer um blend com todos os olhos. Se eu só puder levar um rolonzinho, eu vou ter que fazer um blend para colocar todos ali naquele blend, porque eu não consigo escolher só um, tá? Então, gente, infelizmente, vocês vão ver eu falando aqui vários queridinhos. Outro queridinho aqui, que para mim, durante o meu dia, ele está sempre presente. Inclusive, é um... Eu tenho ele tanto no líquido quanto no rolon. Eu gosto muito de usar, inclusive, como perfume. Eu passo atrás da orelha. Eu sempre venho depois passando aqui o dedo. Ele traz sentimentos positivos. O Adaptive é um óleo que ele... Se a gente está muito estressado ou está aquela coisa letárgica, ele vai promover o equilíbrio, ele vai trazer sentimentos positivos, ele promove relaxamento. Meu filho agora estava muito agitado, né? Ficou um ano e meio se encontrar muitas crianças ao mesmo tempo. Então, ele estava muito agitado. Eu fui, dei um banho nele, passei o Adaptive ao longo da coluna, porque ele realmente, ele traz esse sentimento positivo, essa calma. Outro óleo também muito bom que ele pode... Ele traz, né? Ele promove essa roupa do celular. E ele traz um suporte para o cérebro e para a pele, que é o Yarropon. Então, por exemplo, você pode aplicar o Yarropon na pele, né? Você aplica e, como ele está nessa área do rosto, a aplicação foi aqui na área do rosto, ele vai atuar tanto na pele quanto ele já vai trazer um relaxamento também, tá? Olha só, aqui a gente trouxe uma sugestão, primeira sugestão de olhinho, de um frasco, rolou um blend, para promover justamente esse equilíbrio das emoções. Então, a sugestão é colocar, usar, né? Esses quatro óleos e você vai pegar no máximo 20 gotas, coloca, eu, como eu sou nível hard de ansiedade, eu já, eu uso 40. Então, assim, se fosse para mim, eu faria esse blend com 10 gotas de cada. 10 de frankincense, 10 de vetiver, bergamota. Eu vou brincando entre, eu faço uma diluição mais alta, mas se for criança ou idosos, ou se é uma pessoa que não é tão estressada e tão ansiosa, pode fazer com menos gotas, tá, gente? Lembrem-se sempre que no uso dos óleos essenciais, menos é mais. Então, antes você usar uma gotinha a cada uma hora, do que 10 gotas de uma vez só, tá? Então, gravem isso, isso é super importante. É importante, por exemplo, você pega um frasquinho de óleo, pega, esse aqui não está servindo muito como esse exemplo, mas você pinga uma gotinha, inala profundamente, passa aqui na nuca, e aí depois você, daqui uma hora, passa de novo, se é uma situação mais, uma situação de crise aguda, às vezes a pessoa tem síndrome do pânico, você quer ajudá-la ali nesse momento, não usa muitas gotas, usa uma gotinha e vai aumentando a frequência, tá? Então, olha só, o frankincense é o rei dos olhos, esse é o outro que eu levaria para a ilha junto comigo, com certeza, é o meu querido porque me ajudou nas minhas questões de enxaqueca, eu faço uso dele uma gotinha sublingual todos os dias, ele tranquiliza, ele acalma a mente, ameniza a hiperatividade, então, por exemplo, quando são casos de hiperatividade, autismo, eu gosto de indicar para as mamães de crianças, nessa situação, mães Téa, elas aplicarem aqui no G20, no alto da cabeça da criança, e se ela está fazendo isso pelo filho dela, que faça por ela também, cuide dela, eu gosto muito de indicar, primeiro a gente cuidar da mamãe, para ela conseguir cuidar dos filhos, né? Então, outro, esse eu levaria com certeza para a ilha, que é o vetiver, é um que, a princípio, eu não curti muito o cheiro dele, mas que, hoje eu sou apaixonada, eu adoro esse cheiro do vetiver, ele é um tranquilizante, ele é sedativo, ele cessa a agitação mental, Então, por exemplo, pessoas que têm muita dificuldade para pegar no sono, eu gosto de sugerir para a pessoa, pinga uma gotinha na mão, e ele é muito grosso, tá? Ele parece um mel, então, eu uso sempre um conta-gotas, no vetiver, um conta-gotas de vidro, e eu pingo uma gotinha na mão, inalo com as mãos em concha, e ponho no difusor também, então, eu gosto dessa combinação, e uso muito com o bergamota, bergamota também é outro, que eu gosto muito dele, porque eu tenho um pouco de dificuldade com a lavanda, por exemplo, então, como substituto da lavanda, eu gosto muito do bergamota, porque o bergamota, ele trabalha os níveis de ansiedade, agitação, é um sedativo natural, ele trabalha o estresse também, então, eu gosto muito dessa combinação, acabo usando o frankincense aqui nessa combinação, como um potencializador dos outros olhos, porque o frankincense, ele faz isso, e a camomila romana, que eu fiquei, confesso para vocês, que eu fiquei muito resistente, para usar a camomila romana, porque não é um preço tão acessível, mas hoje eu já não fico sem, porque a camomila romana, ela relaxa, ela acalma, ela limpa a mente, então, para pessoas que são muito agitadas, para crianças que têm a hiperatividade, ela vai ajudar, nesse momento, a camomila romana é muito eficaz, com bebês também, a gente pode usar diluindo, claro, mas ajuda muito para os bebês também, bebês que têm uma dificuldade de sono, ou cólica, é muito eficaz também. Aqui a gente tem uma matriz, a matriz de humor, por exemplo, se é uma pessoa que está com muita fadiga mental, e está agitado, vamos para o serenite, faça essa indicação, usa o serenite, aproveita esse mês, gente, tem que aproveitar, quando está com 10% de desconto, é um produto maravilhoso, maravilhoso mesmo, eu acho que eu já comprei uns 3 ou 4, até o final do mês, eu devo comprar uns 10, porque lá em casa não fica sem, ainda com 10% de desconto, vale muito a pena, o serenite é calmante, é sedativo, é relaxante, é um mix maravilhoso, maravilhoso, você pode preparar um rolãozinho para você, e ter ele sempre à mão, tá? Olha só, agora se está aquela fadiga, e está procrastinando, está desmotivado, está difícil, está empurrando com a barriga, está muito cansado, estressado, usa o Citrus Bliss, o Citrus Bliss é um mix de óleos, que tem baunilha também, então, ele é muito gostoso, gente, é um cheiro delicioso, como eu já disse, eu sou mais dos cítricos do que dos florais, né? Mas eu adoro o Citrus Bliss, é muito gostoso, dormi sentindo o cheirinho do Citrus Bliss, inclusive, apesar dele ser um revigorante, estimulante, mas eu gosto dessa combinação serente com um cítrico, fica muito gostoso, tá? Agora, naqueles casos de agitação, de estresse, a pessoa está, aquele estresse muito agitado, a gente tem o Balance, que é um mix aterrador, porque aterrador, ele é feito com óleos de plantas, de árvores muito altas, e de raízes profundas, então, a gente fala que essa combinação, o Balance, ele aterra, ele traz a pessoa, diminui a questão da ansiedade, do estresse, eu gosto de sugerir, eu acordo, eu uso o Balance, no caso, o Balance, ele já vem diluído em óleo de coco, tá? Tem muita gente que não sabe disso, outro dia até me questionaram, então, eu fiz o questionamento para a Doterra, a Doterra me retornou, falando que sim, ele é, ele já tem o óleo de coco aqui na composição dele, então, o que que eu fiz? Eu comprei, esse adaptador, tá? esse adaptador Rolon, e eu ponho no frasquinho do Balance, então, eu venho com ele, passo aqui nos pulsos, todo dia de manhã, passo na sola dos pés, e à noite a mesma coisa, então, tem muita gente que acorda já usando um óleo para despertar, eu não, eu já sou muito agitada, então, eu prefiro começar com o Balance, e aí, tomo meu café, tal, e depois eu vou e inalo, por exemplo, um Elevation, um Motivate, o Motivate, eu acho ele delicioso, a combinação, ele traz muita energia positiva, é uma coisa muito gostosa, né? e então, o Balance é outro também que, com certeza, iria para a ilha comigo, porque ele me traz, me ajuda nesse equilíbrio, tá? E, por fim, aquele estresse que te deixa também desmotivado, que está difícil, então, uma sugestão aqui é usar o Elevation, mas eu também sugeriria o Motivate, o Elevation, ele é inspirador, encorajador, animador, então, Elevation também é fantástico, o cheirinho dele é delicioso. Vamos lá, aqui, a gente tem sugestões para o Difusor, sugestões para tratar essa questão do dia a dia, estresse, o sono, as emoções, né? Então, olha só, o Adaptive com o Eye de Orange, vai ficar uma combinação muito gostosa, porque vai tratar tanto a, as emoções, trazer um equilíbrio, e vai te deixar com sentimentos mais positivos, você vai ficar menos estressado, e o Eye de Orange é o sol, ele traz alegria, vida, ele te traz aquele relaxamento gostoso, bem gostoso. Mesma coisa em relação ao Balance também, que a gente já falou um pouquinho sobre ele, então, por exemplo, põe três gotinhas de cada no Difusor, fica muito gostoso. Outra, desculpa, outra opção, Citrus Bliss, o Sandal, o Grapefruit Elevation, gente, fica muito, muito boa essa combinação aqui, sugiro que vocês experimentem, tá? Tem o Peace Balance e Vetiver, essa é para a hora da noite, para dormir, fica muito, fica muito bom, porque o Peace é um mix de olhos, né? Da linha emocional, que ele traz esses sentimentos mesmo de paz, de aconchego, de acalmar os sentimentos que estão acelerados aqui dentro, o Balance vai trazer muito equilíbrio, e o Vetiver vai trazer o enraizamento, ele é sedativo, então, fica muito bom. Outro seria, outra opção seria o Breathe, com o Forgive Balance, o Forgive também é da linha emocional, ele trabalha sentimentos de perdão, né? Mas não só isso, então, é uma combinação aqui que vai trabalhar muito a questão do relaxamento, das vias respiratórias, que vão ficar livres, então, para pessoas que têm dificuldade, né? para dormir, isso aqui é muito, é uma combinação bem interessante também. Experimentem, tá, gente? Não tenham medo. Bom, é o seguinte, olha só, estamos aqui hoje no dia 13, né? Então, dia 13, ainda temos dois dias para lançar a LRP, para quem não conhece a LRP, é o Programa de Fidelidade, da Doterra, então, quando o cliente lança o pedido dele, até o dia 15 de cada mês, contando 125 pontos, ele ganha um óleo. Esse mês, o óleo que está ganhando é o Ravensara, Ravensara, tem várias pronúncias, é um óleo que ele, ele tem o eucaliptol, então, ele vai ser bem próximo do cheirinho do eucalipto, das propriedades respiratórias do eucalipto, mas ele traz também um relaxamento, uma tranquilidade, uma coisa boa, então, vale a pena muito ganhar o Ravensara, porque ele é um óleo que não faz parte do catálogo da Doterra, então, só nessas oportunidades que a gente consegue ter um Ravensara, tá? Então, a sugestão aqui é o Copaíba, é o Bergamota, é o Balance, o Serenity e o Citrus Bliss. Nessa combinação, está dando 143 pontos, só que o Serenity, esse mês, ele está com desconto, então, tem desconto na pontuação também, só verifiquem isso, mas, mesmo assim, vai dar 125 pontos, vai conseguir ganhar o Ravensara, tá? Então, eu vou, eu trouxe aqui algumas receitinhas para vocês, deixa eu colocar, o que que são essas receitinhas, são blends que eu, que foram e são muito úteis para mim, certo? Eu queria dar só uma dica para vocês, o seguinte, eu mostrei tantas vezes esse frasquinho, né? É o seguinte, esse daqui é o frasquinho do meu filho, que eu fiz um blendsinho para usar à noite com ele, não sei se vocês estão me vendo, deixa eu tentar me colocar aqui, sim, olha só, ele tem, eu coloquei aqui alguns olhos e eu deixei, eu incluí ele no processo, então, ele colocou uma figurinha, é interessante, sabe, gente, quando vocês começam a usar olhos com as crianças, que vocês incluam eles no processo, olha, vamos colocar, vamos pregar as etiquetinhas, o que que a gente vai usar agora, vamos usar à noite, e nunca usar, tanto em adultos quanto crianças, nunca começar o uso do óleo num momento de muito estresse, de crise, então, assim, sempre tomar esse cuidado, porque, para não criar aquela memória olfativa negativa, tá, então, vai uma sugestão aqui, de começar o uso no momento que a pessoa está bem, tanto criança quanto adulto, então, olha só, o blend que eu trouxe aqui para ansiedade, exaustão mental e fadiga, eu sou muito, gente, muito pilhada, então, para mim, isso aqui foi excelente, eu coloco balance, lavanda, serente, copaíba, frankincense, o basil e o ar de orange, quem me acompanha sabe da minha paixão pelo basil, porque ele me ajuda muito na questão da fadiga mental, do estresse, é um óleo extremamente relaxante, é o manjericão, tá? Então, aqui no caso, eu estou usando, ó, 35 gotas no total, se for para idoso ou criança, então, tem que tomar cuidado com a quantidade, diminuir pela metade, tá? E aqui no caso, você pode usar o frankincense como um potencializador, então, não precisa ser necessariamente as 5 gotas. Outra sugestão que eu trouxe, deixa eu baixar, aqui, outro blend para ansiedade também, balance, patchouli, ele é muito eficaz na resposta ao estresse, serenity e o vetiver, o vetiver, como a gente viu, para a questão de mentes muito hiperativas, e aí completa com óleo de coco, sempre que for fazer um blend, vocês colocam primeiro as gotas dos óleos essenciais, e aí completa com óleo carreador, com óleo de coco, tá? Então, aqui vai outra sugestão também para ansiedade, que você pode usar de 3 a 5 vezes ao dia, ou se é num dia que está pior, pode usar mais vezes, de hora em hora. eu, eu, por exemplo, eu tiro daqui, ó, no sutiã, o dia que eu estou muito agitada, eu ponho já no sutiã e tiro daqui e vou usando, sabe? Até fica um pouquinho quente, nem devia ficar tão quente assim, mas é um jeito que me ajuda de lembrar a estar sempre usando o meu frasquinho, tá certo? Então, olha só, outro, olha o que a gente, outras sugestões que eu trouxe, é, só, só um minutinho aqui, gente, é, eu trouxe aqui algumas sugestões para esse momento que a gente tem, muitas pessoas têm passado por isso, que é a questão do luto, então, a gente tem olhos muito eficazes para esse momento, a lavanda, que é extremamente calmante, o cipreste, o cipreste, nesse momento, ele traz calma, força, ele mostra que o luto é um processo longo, mas a pessoa acaba tendo mais compreensão em relação a esse processo, a aceitar, por isso, aceitar esse momento, então, o cipreste é muito bom para, para quem se precisar fazer um blendzinho, para uma pessoa que está de luto, tá? Gente, só um minutinho, por favor. Então, gente, desculpa, tá? Olha só, a gente tem o petit grain também, o petit grain é, o cheirinho dele é mais cítrico, ele é muito bom para questões também de irritação, tá? Pet grain, tangerina, o petit grain alivia a dor emocional, ameniza traumas emocionais, resultantes de choques profundos, ele acalma, relaxa, é sedativo e antidepressivo, então, num momento desse de luto, a gente tem que procurar esses olhos para ajudarem no processo de aceitação, como é o caso do cipreste, mas tem também os olhos sedativos, mais relaxantes, ansiolíticos, então, sempre procura ver o que que a pessoa vai achar melhor, tá? E quando tiver dúvida em relação a alguma misturinha no difusor, é só abrir vários frasquinhos juntos, aqueles que você quer colocar, sente aqui, vê se gostou, tá bom? E aí, coloca no difusor. Outro, muito bom, o cedro, o cedro traz força, facilita a capacidade de se manter de pé diante das tempestades da vida. O cedro é uma árvore muito forte, então, ele traz essa força para nós nesse momento que a gente está, nesse momento que uma pessoa está passando por um processo de luto. O majorã é a mãe gerona, é sedativo, auxilia na insônia, na depressão, é um colinho de mãe, acolhimento, aconchego. Quem não precisa disso, né? Quem dirá uma pessoa enlutada? Então, aqui são opções, tá? Eu não montei uma sugestão de tantas gotas, tal, porque aí a gente tem que avaliar um pouquinho como que está, como que é aquela pessoa que está precisando desse suporte nesse momento. E aqui, eu trouxe opções do que eu uso no difusor do Matheus, o Matheus é meu filho, que é hiperativo, então, é uma criança muito agitada, que tem dificuldade de desligar um pouquinho na hora de dormir, e ele tem apresentado também interrupções do sono. Então, eu comecei a usar com ele, tenho usado muito, o Patioli, o Patioli no difusor com o Vetiver, isso eu tenho usado bastante, porque o Patioli, ele dá continuidade do sono, então o Vetiver vai ajudar na hora de pegar no sono e o Patioli vai dar continuidade. E quando eu comecei a usar essa combinação colocando o Marjoram também, ou o Serenity, pronto, a qualidade do sono dele foi fantástica, tá? Eu trouxe aqui algumas opções, Petit Grain, Marjoram, o Juniper Berry, no caso de medos, ou pessoas, ou crianças, casos de terror noturno, ou que fica com muito medo, pesadelo, pode usar o Juniper Berry. E um termo que ele mesmo criou e que a gente adota desde então é a piscininha em que ele deita com a barriga para cima e eu pingo uma gotinha do camomila romana todas as noites no umbigo dele e vou passando ao redor do umbigo. Então, gente, isso traz uma calma, um relaxamento, uma tranquilidade muito grande para ele. E eu vou brincando, tá? Eu vou usando algumas combinações, o Serenity, o Adapt, eu vou fazendo as combinações ali para ver inclusive de acordo com como foi o dia dele, como que ele está, tá? E aqui eu trouxe também o meu difusor, Adapt naqueles dias que eu estou muito estressada. Como eu disse, o Beisle, o Beisle, eu amo usar a combinação de Beisle com Cássia no difusor. Então, porque os dois, um trata a questão da exaustão mental, a Cássia da sobrecarga, então, essa combinação para mim não tem nada mais relaxante. À noite, eu adoro, eu tentei outro dia a minha Cássia tinha terminado e eu fui usar o Cinnamon, não foi a mesma coisa, então, para mim, eu continuo na Cássia com o Beisle, que foi excelente, tá? E a minha sugestão para vocês é sempre fazerem as suas próprias misturinhas. Façam, não tenham medo, criem as misturinhas de vocês, compartilhem com a gente, é tão gostoso quando a cliente entra em contato e fala, nossa, eu experimentei tal coisa, você já experimentou, foi tão bom, tá? Ou então, nossa, não deu certo, me agitou, eu acordei. Por quê? Gente, a gente tem que trocar a experiência, a gente tem que ver as coisas que estão funcionando e eu gosto muito disso, gosto de experimentar. No final, assim, o pessoal até brinca, ah, vocês viram bruxinhas, viramos mesmo, é tão gostoso virar bruxinha. Então, cria as experiências de vocês e compartilhem com a gente, tá? Eu vou dar uma olhada aqui no chat, vou, e aí, vou passar o rosto pra Ju, já são 20 pra, pras 9, né, pra gente poder ver, é, ver o sorteio, porque tem um sorteio de um óleo delicioso hoje também. Aqui, as meninas, boa noite, vai ficar gravado, sim, a gente só pede alguns dias, porque daí logo já sobe, tá? Tem só a questão lá do pessoal passar pro YouTube, mas, aqui a Patrícia perguntou em relação ao blend, né, do, aquele que tinha lá o frasquinho pra hibernar. Lá, você pode, eu gosto, no caso de adultos, eu sugiro no máximo 30, 40 gotas, como eu disse, de acordo com o, a situação da pessoa, e eu que sou muito pilhada, eu ponho, né, nessa quantidade de gotas. Agora, pessoas normais, né, que eu não sou, então, você pode, sim, usar 20 gotas no total, e aí, pra crianças e idosos, uma quantidade menor, tá? Vamos lá. A partir de quantos meses posso usar os óleos essenciais de forma tópica e aromática para os bebês? Olha, o que que eu gosto de sugerir? Aqui em bebês, então, menos é mais mesmo. A gente, você tem que usar com muita parcimônia, né? Então, por exemplo, você pode pegar um ursinho que tem no quarto da criança, pinga uma gotinha, por exemplo, do camomila romana, e põe no canto do quarto, longe, aquela coisa assim, tipo um difusor, vinho de ambiente, ou usar o próprio difusor, uma gotinha, tá? Por noite. Se vai pra sola dos pés da criança, então, você pode colocar cinco gotas, cinco, seis gotas de óleo de coco pra uma gota de lavanda, põe num recipiente, num pires, numa xicrinha, e vai usando isso, deixa longe da umidade, do sol, de luz solar, né? E aí, vai usando essa misturinha, aos poucos, passa só na sola dos pés do bebê, a partir de quantos meses? A partir de três, seis meses, essa indicação vai variar muito, você vai escutar vários tipos de sugestões, mas, por exemplo, a gente tem vários consultores na Adoterra que usam desde o primeiro momento com as crianças. E eu, se eu conhecesse na época, eu já teria usado com o Matheus desde o início. Eu não tenho medo porque os óleos essenciais da Adoterra, eles são muito puros. e são muito seguros, então, eu não tenho medo de usá-los de jeito nenhum, né? Mas é claro que com bebês a gente tem que ter muito cuidado, tá? Então, pega a tabela de diluição com a consultora aqui de vocês e sigam isso para poder fazer de uma forma segura, tá? As crianças têm a tabela de diluição, então, é importante a gente seguir. Vocês têm os mixes da Adoterra que são próprios para as crianças, eles já vêm na diluição que podem ser usados pelas crianças, então, usem o Calmer, o Speed, eles são muito bons, muito bons mesmo e pode usar com segurança. se eu uso todos esses no meu difusor juntos, às vezes, assim, eu procuro colocar no máximo 10 gotas no meu difusor, no máximo dos olhos, então, se eu estou usando o Basil com o K, se eu ponho 5 de cada, se eu vou usar o Adaptive com o White Orange, eu coloco 5 de cada, ou então, se eu vou colocar 3, o Brief, nesse tempo que está muito seco, o Brief, estava usando o Eucalipto e estava usando também o Lavanda, então, para mim, ali, essa combinação, eu colocava 3 de um, 3 do outro e 4 do outro, então, vou fazendo assim, sabe, eu uso no máximo 10 gotas e vou vendo qual óleo que eu quero sentir mais o cheiro, bergamota também, tá, o difusor pode ser usado no quarto de bebê, mas com uma gota do óleo essencial, coloca a água como um todo, tá, o Sandra, você quer que mostre de novo o Blend para a ansiedade, deixa eu voltar aqui com ele, aqui, consegue ver, dá um ok aí para mim, o Frankincense, posso usar o Frankincense sobre a cabeça do meu filho de 11 anos para enxaqueca, sim, pode, pode sim, você pode usar aqui, tá, e você pode aplicar nas têmporas também, por exemplo, o Peppermint, pode usar sim, tá bom, na sola dos pés, e outra coisa, o seu filho de 11 anos, eu costumo indicar ingestão para crianças acima de 12 anos, mas, nesse caso, como é uma enxaqueca, e se tratando do Frankincense, eu, você pode pingar uma gotinha sublingual, sim, tá, todos os dias, assim, que eu fiz, o Peppermint, diluído em óleo de coco, ele é muito bom para, para aliviar as dores também de enxaqueca, então, deixa eu colocar a Ju aqui como, como host para ela poder fazer o sorteio. Ju? Oi, gente, boa noite. Tá sem áudio, Ju? Pegando as dicas aqui. Eu vou, a gente vai fazer um sorteio, então, então, só para, só para, já combinado. Tá me ouvindo? Deixa eu tentar tirar aqui, Ju, só um minutinho. Acho que você está com, você está com o fone, Flávio? Pessoal, eu vou fazer o sorteio. Oi? Flávio, o pessoal está me ouvindo. Sim, agora estou ouvindo, estou ouvindo. Beleza. Gente, então, eu vou fazer o sorteio e lembrando que se a pessoa não estiver na sala, a gente refaz o sorteio, tá? Para ser junto. Então, eu coloquei aqui para a gente sortear o nome, né? Coloquei o nome de todo mundo aqui que está. Vou sortear o nome. Elaine. Elaine está presente? Elaine ainda está. Estou. Elaine, quem que é a sua consultora, Elaine? É a Ariane. Ariane? Ariane está aí? Não? Parabéns, Elaine. Muito bom. Obrigada. Elaine está com sorte, viu? É? Ela ganhou semana passada. Ó, que beleza. Não, eu estou falando para ela que está para ela mesmo esses olhos, viu? Não é sorte, não, é para ela mesmo. Ah, que bom. Parabéns, viu? Parabéns, Elaine. Elaine. Que bom. Tá? Olha, deixa eu compartilhar aqui de novo, a Sandra pediu, a receitinha é do outro, né? Do blend, o primeiro, de exaustão mental, fadiga e ansiedade. Tá, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, é isso mesmo. então, espero que tenham gostado. Obrigada pela participação de vocês e até semana que vem, então. Um beijo para todas e todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.